Recentemente postamos um vídeo aqui no canal falando sobre a chegada das vespas gigantes asiáticas nos Estados Unidos. Esses insetos estão deixando muitos moradores preocupados e com medo. Mas já apareceu outro animal que também está assustando os norte-americanos. Meu nome é Juni e você vai ver no canal Mundo Bizarro. Estranhos dragões azuis surgem na costa dos Estados Unidos e aterrorizam as pessoas. Se você estiver andando pela praia e der de cara com um bichinho desses, não chegue perto. Apesar de sua aparência pequena e frágil, ele pode ser muito perigoso e causar fortes dores em quem for atacado. Trata-se de uma espécie de lesma do mar, que é popularmente conhecida como dragão azul, pelo seu formato e cor. São animais bem pequenos, medem entre 3 e 4 centímetros. Porém, seu ataque é ainda mais doloroso do que de uma água-viva. Por isso, é recomendado que banhistas não toquem nos dragões azuis e mantenham uma distância mínima para não correrem o risco de sofrerem queimaduras. Apesar de perigosos, são bastante raros e dificilmente você verá um deles. Mas visitantes do Parque Nacional da Ilha do Padre, localizado no estado americano do Texas, na altura do Golfo do México, foram surpreendidos com a grande presença do molusco nos últimos dias. Segundo a publicação da CNN, em 2 de maio de 2020, uma família que passava as férias na praia encontrou pelo menos 4 dessas lesmas do mar em poucos minutos. Trelane, o pai, afirma que há 30 anos visita esse lugar e nunca havia encontrado esse animal. A princípio, acreditou que poderia ser uma água-viva azul, mas logo percebeu que não se tratava dessa espécie e se afastou. A família disse que o bichinho é muito bonito, mas que por não conhecerem, resolveram se prevenir e não tocá-lo. E essa é justamente a recomendação do Parque Nacional aos visitantes do local. Podem olhar, mas não chegar perto e muito menos encostar neles. Para vocês terem noção, os dragões azuis comem caravelas portuguesas e armazenam os venenos de suas presas para usarem futuramente. Por conta disso, seu ataque pode causar queimaduras. Por isso, muitos americanos estão com medo da presença desse molusco na região. Imagina pisar sem querer em um deles. Deve ser terrível. Mas se você está achando que o Brasil está livre deles, está enganado. Em fevereiro de 2020, diversas lesmas do mar apareceram no litoral de Santa Catarina. Elas foram vistas por banhistas em algumas praias, como a de Balneário Gaivota, Balneário Rincão e Esplanada. Em Florianópolis, foram encontradas pelo menos 15, no trecho de 1 quilômetro da Praia da Barra da Lagoa. Ao G1, o oceanógrafo Henrique Burigo explicou que os dragões azuis estão presentes na costa da Europa, África, água subtropical e tropical. E que provavelmente com o desvio das correntes marítimas ou mudança de ventos, os animais chegaram até aqui e encalharam na areia das praias. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curtam e compartilhem os outros vídeos do canal. E curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza galera? Deixe seu comentário aqui embaixo, um grande abraço a todos e até mais! Tchau! Tchau!